Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos lembrar aqui duas nobres que deram imensas contribuições para a história e que merecem a beatificação vinda da Santa Madre Igreja Católica. Cito primeiro Princesa Isabel, o Legião Ancheta fez recentemente um evento em São José dos Campos homenageando ela com palestras, distribuiu poemas e camélias brancas, uma homenagem à Princesa Isabel e todos devem, caso, fazer uma homenagem à Princesa Isabel. E todos devem também ter conhecido a história dela. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Uma mulher de uma grande inteligência, falava vários idiomas, muito amável, muito caridosa, muito católica. E também, claro, é o reflexo de uma época, a época do próprio Império Brasileiro. Até se a gente for fazer uma comparação com os dias atuais, não tem o que se comparar, né, gente? É uma coisa óbvia aqui. E Dona Isabel era vista como uma grande líder do próprio Império, esteve presente na regência imperial, isso já se manifestava nela uma forte vocação de liderar o Império, possivelmente. Se não tivéssemos o golpe de 1889, a República, embora existisse uma certa oposição à Princesa Isabel, com certeza no falecimento de Dom Pedro II, ela teria grande chance de assumir o comando do Império. E para assinar a Lei Áurea, a Princesa Isabel enfrentou muitos interesses de certos setores que queriam deixar as coisas como estavam. Mas ela e os abolicionistas enfrentaram juntos muitos poderosos na época. E muito piedosa, muito amável, uma senhora com uma forte ligação com a tradição, com a Santa Madre Igreja Católica. E muitos agradecem a ela, a uma mulher que hoje, na história desse país, merecemos render nossas homenagens. E foi exilada, e assim como sua família, ficou longe de seu povo, que tanto amava, de seu país, que viu seu país tomado por situações cada vez piores, de instabilidades, situações cruéis. Uma outra mulher que também devemos aqui lembrar, Isabel de Castilha, casada com Dom Fernando de Aragón. Também era uma mulher de um grande envolvimento, lembrando aqui da Reconquista Ibérica, que teve Isabel como grande protagonista, junto com Dom Fernando. E os financiamentos das viagens de Colombo, seu apoio incondicional para essas viagens, o grande navegador, também enfrentando certos interesses da época. Isabel, eu posso dizer que, carinhosamente, que foi la mamá de las Hispanias, a mãe das Hispanias, pois, através de suas influências, surgiu a unificação das Hispanias. Muitas regiões espanholas foram unificadas dentro de um tecido social católico. E, a sua vez, foi graças ao reinado de Isabel, dos reis católicos, vamos colocar aqui, que, posteriormente, teríamos o Império Espanhol. A Espanha como uma potência dos mares, que esteve em muitos locais do globo. E, também, vamos lembrar a questão dos direitos universais aos seus súditos, os vicerreinos, que todos tinham os mesmos direitos, desde os espanhóis aos nativos, todos eram reconhecidos como súditos e tinham seus direitos naturais. E Isabel colocou, inclusive, isso daí em testamento. E, depois, claro, a chegada do Império Espanhol, já lembramos dos Habsburgo. Até uma explicação aqui, rapidamente, muitos perguntam sobre a cruz desse canal. Hoje nós temos um brasão, inclusive, com essa cruz. A bandeira do Império Espanhol era a Cruz de Borgônia. Quando o Império Espanhol chegava, ele já colocava essa bandeira, fincava em solo, colocando, assim, a chegada de Cristo Rei, as novas terras, essas que fariam parte do Império, como vicerreino, e ao reinado de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo Sua Majestade, o Rei, como servo. E a cruz de Borgônia, que está no brasão deste canal, é a cruz de Santo André. Sendo um dos padroeiros desse canal também. A cruz que você também pode ver, que está presente na bandeira da Escócia, quando ela era católica, principalmente, foi feita essa bandeira. Depois, claro, com a questão da denominação estatal inglesa chegando à Escócia, também... Lembramos aqui de uma outra personagem, Mary Stewart, que era católica e também foi perseguida. Mary Stewart era escocesa, católica. Então, aqui nós devemos lembrar dessas pessoas. Isabel I, que deu marcha para a criação do Império Espanhol. um dos muitos estudiosos pesquisadores da época, os pesquisadores historiográficos e Salamanca, tem muitos trabalhos sobre Isabel. Infelizmente, aqui no Brasil, você não tem muitas obras em português, mas você comprar... Fora você verá que tem uma grande quantidade bibliográfica de estudos sobre Isabel. Rezemos pela beatificação da Princesa Isabel e de Isabel de Castilha. a rainha Isabel de Castilha. Nós, católicos, devemos muito a elas. Ambas enfrentaram muitos desafios, muitos interesses e muitas situações. E ambas, muito piedosas, fizeram obras pela Santa Madre Igreja Católica, pela dignidade humana, pelos mais pobres. Se eu for falar de ambas nesse vídeo aqui, eu vou ficar mais de uma hora. E mesmo hoje, com esse sentimento anticatólico que está se espalhando, infelizmente, desafortunadamente, vem se materializando em situações hostis, físicas contra capelas. Tivemos uma capela totalmente pichada nossa capelinha lá em Araras. Nossa humilde, zelosa, bonita, piedosa capelinha na zona rural lá de Araras. Foi totalmente pichada com frases imundas, com vocabulário terrível. a modesta capelinha que nós temos na região lá de Araras, a Diocese de Limeira, aqui na região de Campinas. Foi algo triste. E a gente vai vendo que o anticatolicismo ele vai se espalhando, vai se espalhando pela boca de muitas pessoas, com muita muita raiva contra a Santa Amada Igreja, contra os católicos, proliferando tudo quanto é tipo de situação de intolerância. E também nós vemos esta situação se materializando também em situações criminosas, vou colocar assim. desde a destruição de imagens, como aconteceu lá, a pichação, tempos muito complicados. Por isso que eu sempre falo, nós devemos valorizar as boas notícias e as boas obras de pessoas que deram sua vida pela Santa Madre Igreja Católica, pela dignidade, pela história. Princesa Isabel, Rainha Isabel de Castilha, Reina Isabel de Castilha, merecem nossas homenagens e rezemos pela beatificação de Princesa Isabel e de Isabel de Castilha. Vamos colocar em nossas preces isso, gente. As ambas fizeram grandes obras. Então é isso aí, gente, um forte abraço, fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do nosso grupo no Telegram, arroba Observatório Católico e se precisar falar comigo, arroba Ribeiro Católico nas redes sociais. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, reze bastante, até breve. Fui. Fui.